Dentro de mim Todo o medo do mundo em câmara lenta Nos meus olhos, mãos agarradas Pulsos acariciados Um afago nas faces Éramos tu e eu Dentro de nós Suores inundavam os olhos Alegavam lençóis Corriam para o mar As unhas revoltam-se E ferem a carne Que as abriga Éramos tu e eu Dentro de nós Éramos tu e eu Dentro de nós As contrações Cada vez mais rápidas O descontrolo A emoção A ciência atenta Oficina Mada amiga De repente A grande urgência Éramos tu e eu A violência Éramos nós Éramos tu e eu Dentro de nós Dentro de nós São nossos São nossos O sangue E as águas O grito é nosso A vida é toa O filho é meu A violência Os lábios Os lábios Esquecem o rezo Os olhos A luz O gorvo A dor A exaustante O pão O correr do pão O fim do parto Éramos tu e eu Dentro da noite Éramos tu e eu Dentro da noite Éramos tu e eu Dentro da noite Éramos tu e eu Dentro da noite